Tinta, esmalte, fêmea, única, absoluta, inconfundível, tchô! Defeitos, extratos, laranjas, o problema é tu, nesse acordo me imponho, prefiro caráter, prefiro escola, referências, qualquer um não, não sou uma, sou eu, I'm the best! Acostume-se, metálica, detalhada, manuscrita, sensorial, reprodutora, cuidado, eu me apaixono! All I wanna know is, who is doing who? All I wanna know is, who is doing who? Boys and boys and girls and girls and boys and girls and boys and girls and boys, yeah! Erotizar não é problema, problema é tu, luxúria, lascivia, lips, bush, jazz, sem pecado, tão animal, é o que sou, visceral, racional, se toque chuchu! Antes que eu te mande, querida, o bonitão não é meu, é nosso, seja enorme, eu, tu, vós então não direi nada, portanto, não dirás nada, sobre ninguém, lugar nenhum, nunca o que, enfim, é teu, mas quem janta ele hoje, sou eu! Todo I wanna know is, who is doing who? Quem tem Dia Hoje tomorrow Missouri Boys and Boys and Boys and Boys and Kissing, Kissing Boys Jason, Guy, Gugu, Jenny Marco Tony, Rosa, Emanuele, Edgar, Annie Poliana Cool! No emotion, no romance iceberg Que pretendia sexo e esporte Sexo seguro Sexo superficial Sexo sem Significado É bom! Exercício do amor Amar em vão Lindos, gostosos A vida é curta A profissão é vã A lua canta Entre nós Fã! Melhor pergunta Porquapá Melhor resposta Faca! Esparta Esperto Aperto A parte Me amo Se amam Se amam Se amam Se amam Se amam Se amam O que eu quero saber é Quem é quem? Se amam All I want to know é Quem é quem? Se amam Ih Boys and worse and cius and xing Boys and boys and boys and boys and chinese and girls and boys Oh, yeah! Belocracia A beleza é uma criação divina Não satânica Fausto é feio É vital compreender A profundidade Da superficialidade Quem come cereal Não é Um cereal killer Existe o mal, existe o bem Existe o etc. também Tato, olfato, visão Paladar, ouvir Pensa Ai meu amor Não sei ser metade Desculpa Não sei ser pouquinho Joguinho? Telefonema? Secretária? Off? Trash? The Clash? Tô fora Fé em Deus! DJ! Repito? Sei que sou Sei quem sou Mereço Joias, flores E saber Se você vem Ximua Tu me faz craquer Ai lua cheia Chega! Tueca, 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 tueca Quem será o telefone que desliga? Diga oi Ao menos Fuera Eu tenho que ligar E muitas séries novas A escutar Aliás Bebida já Se te quero É porque te quero Porque te acho Gostoso E basta Tueca, 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 tueca Tueca, 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 tueca Tueca, 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 t